O Rui, então vamos chegar nesse ponto agora, porque eu acho que a gente já falou bastante aí de André Esteves, a gente fez várias lives sobre isso com outras pessoas também. Só uma coisinha, só uma observação. Do ponto de vista ideológico, não sei se... Isso aí não é muito marcante na entrevista, mas como nós estamos de olho nisso daqui, eu percebi. Você vê que ele se declara um partidário da sociedade aberta, não é? Isso. O Popper. Isso daí não é uma coisa filosófica. Isso daí é um projeto dos banqueiros internacionais. O George Souto, em particular. Eu já entrevistei o Paulo Guedes muitos anos atrás, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Não foi uma vez, foram umas duas, três vezes. O Paulo Guedes sempre, sempre falava em Karl Popper e sociedade aberta. O Paulo Guedes é um grande admirador do Soros. E esse projeto da sociedade aberta é do Soros. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que significa a sociedade aberta? É o sonho que o Fernando Henrique Cardoso também falava um pouco sobre isso. Ele falava o seguinte, quer dizer, aquela coisa de ser ultraliberal na economia e também ultraliberal nos costumes. Essa é a ideia? Essa é a ideia geral. A ideia do Popper anterior, que eles modificaram um pouco, era o seguinte, a sociedade aberta é a sociedade democrática, onde vigora o Estado de Direito e o liberalismo econômico. Para eles já não é exatamente isso. Para eles a sociedade aberta é você liquidar todas as defesas nacionais para que a sociedade fique completamente à mercê do capital financeiro. Isso significa que você não pode ter nenhum tipo de... Nem falar de estatização, todo o caso da Petrobras, mas nenhum tipo de defesa da indústria nacional de nada. Quer dizer, é transformar a sociedade num campo aberto para o capital financeiro. E modificar, inclusive, as instituições políticas, para que elas sejam bem fracas e não haja reação a essa penetração. Então, com a manipulação... O Soros é o homem das revoluções coloridas, aquele negócio todo. Com uma manipulação da opinião pública, você consegue qualquer coisa. Você controla a imprensa, você controla o Estado e você elimina todo tipo de defesa nacional. Daí a confluência entre o pessoal do identitarismo que ataca a identidade nacional na história nacional. Que isso daqui é uma porcaria, que o Brasil nem deveria ter existido, porque é tudo uma colonização, mataram os índios, etc. Quer dizer, você não tem que ter mais países. Você tem que ter um enorme campo de caça global, onde o caçador são os bancos, são os especuladores, é o sistema financeiro. E o resto da população tem que comer grama e ser caçado.